O professor de séries iniciais, Rodolfo Heiberg, de 47 anos, lançou o seu primeiro livro na segunda-feira, dia 13, em uma sessão solene na Câmara de Vereadores de Santa Terezinha. O livro Um Abraço de Fanny é um romance e ficção que conta a história de um homem com problemas para se relacionar, pois havia sido traído, mas se apaixona novamente a partir do abraço da personagem Fanny. Aí com o passar dos dias, as dificuldades da vida vão surgindo e eu tive que trabalhar e esquecer um pouco esse meu sonho. Mas agora surgiu a oportunidade de torná-lo real. Então é uma nova história, não é aquela mesma que eu já havia escrito, mas graças a Deus consegui realizar esse sonho. Certo. Professor, tem como contar um pouquinho sobre esse livro para a gente ter uma ideia do que se trata? É um romance, é uma ficção. Traz fatos da vida cotidiana, mas também traz fatos onde eu vejo uma possibilidade, que havia uma possibilidade de estar acontecendo isso com alguma pessoa. Paulo de Falco Francisco, que é o personagem principal da trama, então, após ele ser traído, ele sente medo de se lançar a um novo relacionamento. Ele pensa que ele já foi atraído devido a dar prioridade ao trabalho e esquecer um pouco o lado afetivo. Mas, onde ele trabalha, que é no hospital, chega uma jovem desesperada em busca de auxílio para o seu pai, que tem um problema na coluna e precisa ser tratado para não precisar operar. Então, ela deixa escorrer uma lágrima por dentro do colarinho, dentro de suas costas, e ele sente essa lágrima gelar e não consegue mais esquecer dela. Então, a partir desses dois desesperos, ou dele de ser traído, ou dela de não perder o pai, começa um romance. Os dois não percebem, mas é nesse momento que inicia o romance. Muito bem. E as pessoas que querem comprar esse livro, como é que pode fazer? Podem acessar meu nome, Rodolfo Reiberg, na página Google, né? E daí vai aparecer as livrarias virtuais, né? Da editora Juruá. E também podem procurar comigo, né? Eu tenho também a disposição para a compra, né? Quem estiver interessado, pode me procurar. Escrever um livro sempre foi um sonho para o professor Rodolfo, que se esforçou muito para buscar conhecimento. Eu tenho também um sonho para o professor Rodolfo, eu tenho também um sonho para o professor Rodolfo, eu sou de ser a exaltar. E aí Legenda por Sônia Ruberti